olá queridos e muito bem vindos ao novo vídeo aqui do canal bom hoje eu fiz esse lindo cachecol aqui e vou mostrar pra vocês como eu fiz eu fiz nesse cinza brateado aqui bem bonito bem legal é fiz bem fácil só com pontos correntinha e ponto baixo e acho que ficou bem bonito o efeito ficou bem legal ficou bem grossinha e bem confortável eu usei dois novelos dessa creative soft wool da rico design está importada e eu fiz assim com duas duas lãs de uma vez só sabe duas duas linhas eu usei a 9 a agulha 9 embora aqui pra essa lã e indique pra pra usar a 5 tá e também aqui ó são 100 gramas e 300 metros bom é é o jeito que eu quis usar tá então usei duas dessa duas de 100 gramas e de 300 metros eu gosto bastante dessa marca é bem fofinha e fica bem legal bom vamos começar então vou mostrar pra vocês é eu vou começar então dando um nozinho aqui na minha mão tá e agora com agulha eu vou fazer dez pontinhos de correntinha 8 9 10 é 24 gente na verdade tá é que eu fiz 19 e 20 21 22 23 e 24 bom agora ficou já a primeira parte ficou bem pequenininha mas tá pronta a as correntinhas que eu fiz agora a gente vai começar com os pontos baixos e é bem fácil de fazer também então pra você que está iniciando é bem legal a gente vai contar aqui olha é três correntinhas para baixo aqui 123 e na quarta que essa aqui é vamos passar com agulha tá assim puxa mais uma e aqui na próxima tá e aí a gente faz um ponto baixo e aí a gente faz um ponto baixo então olha vai ficando assim é bem fácil tá então vem assim pra cima pula uma duas três aqui bom agora eu cheguei aqui no final vou fazer na última tá e o ponto baixo de novo então a primeira carreira já tá pronto olha só foi bem fácil de fazer foi bem simples né vocês viram e fica bem linda né agora o que a gente faz na volta aqui deixa eu arrumar aqui a gente vai é voltar agora então dois para cima tá vira pra lá e a gente vai colocar aqui ó no meio da que a gente já fez aqui ó tá vendo essa aqui ó bem no meio aqui do caminhozinho que a gente que já tinha feito do ponto do ponto baixo então de novo a gente vai fazendo pontos baixos aqui mas pegando aqui na interseção aqui ó dois pra cima e vem com agulha aqui tá vendo ó que é o que a gente já tinha feito então pega aqui embaixo dois pra cima e vem aqui também não é difícil né gente e aí a gente faz isso indo e voltando é bem fácil eu acho que esses pontos são bem legais para quem tá iniciando e até para quem já tem uma experiência aí quer fazer rapidinho eu fiz é bem fácil de fazer e bem rápido de fazer também agora vou até o fim aqui para vocês verem e aqui no final a gente vai colocar aqui ó sobraram esses dois certo olha como tá ficando a gente vira aqui volta e continua na mesma na mesma lógica tá sobe dois põe aqui sobe dois vai no outro ponto vou fazer mais algumas carreiras e daí eu mostro para vocês como tá ficando ok e aqui novamente ó no finalzinho sobrou aqui e olha só como já tá ficando não tem problema gente então eu fiz mais algumas vezes e olha só que legal que ficou é teve aqui algumas coisinhas que eu dei uma erradinha não tá 100% é mas tudo bem eu gostei do jeito que tá acho que ficou bem lindo ficou bem é junto ponto tá bem grossinho e eu gostei bastante do resultado acho que tá ficando bem legal então vou fazer até o final bom gente terminei fiz então toda todas a usei toda a lã e agora vou arrematar aqui o finalzinho vou mostrar pra vocês como que eu faço então cheguei no último ponto ó vou puxar a lã tá bem coisadinha aqui foi onde eu comecei e aqui é onde eu terminei é ficou com dois metros de comprimento tal e ficou bem grande e 120 cm de largura aqui eu achei que ficou bem legal ficou bem bonito bem fácil de fazer eu espero que vocês tenham gostado é que inspire vocês aí a fazer deixa o seu like se eu curtir se vocês gostaram da ideia e se inscrevam no canal deem ideias também nos comentários de como vocês o que vocês gostariam de ver aqui eu aguardo vocês no próximo vídeo tchau 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 tchau